No vídeo de hoje eu vou dar dicas práticas de como você vai conseguir dividir as tarefas da sua casa sem arrumar uma encrenca pesada com o seu parceiro ou a sua parceira. Pode ser sua colega de quarto, pode ser uma amiga, pode ser seus familiares e também pode ser seu esposo, sua esposa, seu namorado, seu namorado. Fica aí que vai dar bom. Esse vídeo também é um respondendo e-mail, viu? Porque a gente tem um caso aqui que vai despertar toda essa descoberta aí. Tati resolve em outro ambiente, só porque tá batendo sol demais no lugar de lá e aí a gente pulou pra outro canto desse escritório maravilhoso, né, gente? Escritório é lindo demais, né? Vamos combinar? Perfeito. Oi, Tati, tudo bem? Amo seus vídeos, seus conselhos e seus batons. Bastante específico. Desejo que seu canal cresça assim como a sua comunidade no Sparkle cresceu. Lembra? Quem lembra da comunidade? Inscreve aqui nos comentários. Eu tava lá. Eu vou saber que você tava lá. E o seu curso massa. Nossa, isso aí faz tempo também. A memória não tá boa, hein, fia? Se você lê meu e-mail em um vídeo, eu vou enviar pra ele, kkkk. Quem será ele? Vamos descobrir em instantes. Preciso de ajuda, de um conselho, de um help. Meu nome é Bia, namoro há sete meses, mas já estamos ficando há quase quatro meses antes do namoro oficial. Desde o primeiro encontro no qual eu fui à casa dele, eu notei algumas coisas de higiene e organização que me incomodaram muito. Foi criada dentro de um ambiente rígido de organização e limpeza e higiene pessoal. Então não sei se estou exagerando ou se ele realmente não tem noção nenhuma disso. Ele mora sozinho, mas a casa é dos pais e ele não paga aluguel. A mãe e o pai entram e saem sem aviso prévio. Ele sai do trabalho, passa na casa dos pais pra jantar e só vai pra casa pra dormir. O máximo que ele faz é colocar uma roupa pra lavar, na máquina, mas o resto é tudo por conta da mãe dele e o pior é que ela gosta. Dei um ultimato e disse que não quer ficar lá nos finais de semana, naquele ambiente sujo e bagunçado. Ele mora sozinho nessa casa há mais de oito anos e não sabe nem onde ficam os pratos e eu acho isso um absurdo. Além disso tudo, ele tem uma cachorrinha muito chata e ciumenta, que fica entrando e saindo da casa pro quintal, que inclusive ele também não lava. E também ele nem dá mãe na cachorra. Então imagina a situação dessa casa. Já tô me dando coceira, só de pensar. Fomos aos supermercados e compramos alguns produtos de limpeza, os quais ele não conhecia nenhum. Até vassoura nós tivemos que comprar. Limpamos toda a casa juntos e eu ensinei a fazer várias atividades domésticas. Ao todo, ficamos lá cinco horas limpando tudo. E a diária, minha amiga? Você recebeu a diária de faxineira? Porque, pô, tinha que ter recebido, né? Quando acabamos, só pedi pra ele, pelo menos, varrer a casa uma vez por semana. Por causa da sujeira e por causa dos pelos da cachorra também. Pois bem, fui contando e perguntando semanalmente e ele já estava lá seis semanas sem tocar em nada, sem nem varrer a casa. Estou muito cansada dessa situação, dentre muitos mimos, entre aspas, que os pais deles ficam fazendo pra ele, que eu discordo, como limpar a casa, cozinhar e lavar as coisas dele e etc. Eles fazem tudo. E o pior, ele não agradece nada e trata os pais dele como qualquer pessoa, totalmente sem amor. Quando conversa sobre isso com meu pai, ele acha um absurdo e até acha graça, RS. Porém, diz que as qualidades dele sobressaem a isso tudo. E que eu poderia ensinar ele a fazer essas coisas, cobrar que ele tome banho, lave a mão com sabão e etc. Não é um diferencial, é o básico que qualquer pessoa tem que fazer pra ficar comigo. E convenhamos, é o básico pra qualquer tipo de relacionamento. Porque mesmo ele sendo muito bonzinho, eu já não me imagino casada com ele. Do jeito que eu percebo que ele se vê comigo. Porque se sozinho ele já não se importa com essas coisas, imagina casado. Gosto muito dele e a minha família também, mas essa parte dele me incomoda muito, visto que já estou com 29 e ele tem 27. O que devo fazer? Não quero ser uma namorada com papel de mãe. Me dê um conselho, por favor. Assistindo os seus vídeos. Aí agora vem o plot twist. Porque esse foi o primeiro e-mail que eu recebi da Bia. Aqui temos um segundo e-mail que é uma frase só. Que tá escrito o seguinte. Oi Tate, terminei esse relacionamento há alguns meses. Mas gostaria que eu respondesse meu e-mail mesmo assim. Porque agora ele e a família também assistem o seu canal. E acho que a dica vai ser muito válida. Eu amo quando vocês vêm me contando atualizações do que está acontecendo nos e-mails que vocês me mandaram. Não, maravilhoso. É tipo uma novela que a gente fica seguindo aqui no escritório e o povo que assiste também. Bom, já faz muito tempo que eu tinha pensado em fazer um vídeo com coisas práticas para ajudar na divisão das tarefas de casa. Porque eu sei que é uma parada que dá muita briga, muito desconforto, muita frustração, decepcionante e é horrível. E eu sei que é um B.O. Aí eu aproveitei essa história da Bia aqui para dar a dica para a Bia. E ao mesmo tempo fazer esse esquema aqui de passar essas dicas para vocês também. Mas vamos começar pela Bia. Bia, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é foge que é cilada. Ainda bem que você já terminou esse relacionamento. A pessoa pode ser boa o quanto ela for. Se você tem que insistir com ela para ela tomar banho e lavar a mão com sabão, porra! Enquanto você estava falando de varrer a casa, eu pensei, talvez tenha um conserto. Na hora que você falou sobre ter que pedir ele a tomar banho, caralho, aí é foda. Então eu acho que não dá nem necessariamente para ficar falando muita coisa sobre o seu relacionamento aqui, além de livramento, minha querida. Parabéns, excelente. Que bom que você saiu dessa. E tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo concordam comigo. Quem concorda vai meter o dedo no like agora. Meteu o dedo aí? Então tá bom. Se você não concorda não, eu vou ficar achando que você é o tipo de pessoa que a gente tem que pedir para tomar banho. Então me ajuda e até uma impressão boa sobre você também. Agora vamos às dicas. Como eu e o Aureo fazemos aqui nessa casa? Bom, nesse exato momento a gente está sem ajuda e a gente está precisando dividir todas as funções. E vocês sabem, quem acompanhou aqui aquela playlist da casa, que essa casa é enorme. Então tem muita coisa para fazer. A gente dividiu exatamente o que cada um consegue fazer. No momento não temos como dividir quem vai fazer em X data ou horário. Porque nós dois estamos tendo reuniões e horários diferentes, assim. Não tem uma rotina pré-estabelecida. Mas como a gente já vem nesse ritmo em que a gente entende que o cuidado da casa é como se fosse o cuidado de uma empresa em que somos sócios, a gente tem essa parceria. Então se eu vejo ele fazendo alguma coisa e eu estou com tempo, eu colo na dele e faço junto. Hoje, por exemplo, uma função que ele tem é lavar a roupa e colocar no varal. Ele lavou a roupa, a máquina cantou lá, que a nossa máquina faz uma musiquinha. Eu vi que estava pronta e eu tinha uns 10 minutinhos antes do almoço. O que eu fiz? Fui lá e pus a roupa no varal porque eu sabia que ele não ia conseguir colocar a roupa no varal antes de 6 horas da tarde. E a mesma coisa, o contrário acontece. Por exemplo, nosso banheiro já estava há uma semana sem lavar. No sábado eu tinha compromisso na parte da manhã. Era o dia que eu tinha falado que eu ia resolver essa coisa toda do banheiro. Porque a parte do banheiro, em teoria, é minha. Ele foi lá e lavou o banheiro porque ele estava com o sábado de manhã livre. Esse é um cenário bastante ideal, utópico, que precisou ser conversado 702 vezes. Todas as vezes que a gente não tem ajuda em casa, a gente senta, refaz o trajeto e faz funcionar. Nós já tivemos vários momentos em que a gente, inclusive, tretou por causa disso. Porque a tendência é que eu seja controladora porque eu sou essa pessoa que você relatou aqui, Bia. A pessoa que quer a casa extremamente limpa e organizada o tempo inteiro. Então, o que eu faço? Eu estou sempre olhando as coisas sujas e pensando, vou fazer, vou fazer, não fez, vou fazer, etc. Esse é um puta problema que quem tem que resolver é só eu. E eu estou contando isso porque eu sei que você que está assistindo aí, pode ser homem ou mulher, talvez seja um pouco cismado com essa coisa de limpeza. Eu, inclusive, já contei lá no meu Instagram algumas vezes que quando o chão da casa está sujo, parece que tem uma bigorna em cima da minha cabeça e eu não consigo fazer mais nada. Aí vem gente comentar assim lá no inbox, Ah, isso é porque você é uma procrastinadora. Seu cuca, eu sou procrastinadora. Eu só gosto de ver a casa organizada, caralho. Você nem me conhece, porra. Eu estou adiantando meu sorvete o mundo inteiro, que mano é procrastinadora, o quê? Mas assim, eu sou um pessoal bom, boazinha, legal. Não vou falar essas coisas para vocês. Nunca respondo assim lá no inbox, tá bom? Você pode começar a me seguir que a gente vai interagir legal. Não vou ficar irritada assim com você. Mas eu geralmente respondo, não sou, moça. Eu só gosto do chão limpo, ué. É um toque que eu tenho. Mas quem tem que lidar com isso sou eu, porque essa é uma questão minha. Quando você me conta essas coisas sobre o seu namorado, parte de mim fica levemente com inveja, porque eu gostaria de conseguir viver na sujeira extrema e ficar de boa. Eu não consigo ver o chão sujo e eu tô pirando. Então você que tá aí, que é controladora, que quer fazer as coisas todas em uma hora, na hora certa e resolver e passou e fez e cobre e enche o saco e tudo mais. Mano, pensa um pouquinho. Vou dar um exemplo pra vocês que não tem a ver com cuidado de casa, mas tem a ver com cuidado de filho. Uma amiga minha teve filho e aí a gente foi visitar. E eu cheguei lá e ela falou que não deixava, ela falou com esses termos, não deixava o esposo dela trocar ou dar banho no filho, porque ela tinha medo do jeito que ele ia fazer, que ele ia deixar sujo, que ele não ia lavar direito, que ela tinha medo de deixar cair na banheira e não sei o que, não sei o que lá. A mesma coisa cabe aqui pros cuidados da casa. A gente às vezes fica achando que o jeito que o outro faz não é um jeito positivo. Na verdade, geralmente, quando a gente acha que não é positivo, é só não é do nosso jeito mesmo. E aí, por causa disso, ela ficava sobrecarregada, porque ela tinha que fazer todas as coisas. O cara queria fazer isso, pedia, porque tinha que pedir, né, que já não era o ideal. Estava disposto, se colocava à disposição e a porra toda, mas ela negava e não deixava e tudo mais. Aí nós temos aqui uma mulher sobrecarregada e um cara que nunca vai conseguir ter autonomia pra essas coisas. Até pra estabelecer um vínculo. E a mesma coisa pra casa vale da seguinte maneira. Nós vamos ter aqui uma mulher sobrecarregada que não consegue descansar, porque tá o tempo inteiro tocando terror e querendo fazer as coisas ficarem limpas. Mas, mais uma vez, eu tô no meu lugar de fala e eu sei que isso aí tem que ser um movimento proativo. É um movimento que a gente que tem esse controle tem que pensar todas as vezes, antes de falar e sortar e pirar. Ah, significa que a gente vai conseguir todas as vezes? Não! Mas é só pensando e se policiando que vai melhorar a situação aí. E aí, por causa de uma sujeira da casa, muitas vezes a gente vê no nosso relacionamento que é legal desestruturar. Eu não tô falando desse tipo de acumuladores aqui, não, tá? Que a Bia relatou. Tô falando de sujeira normal, beleza? Importante deixar claro. Homem que acha que tarefa de casa é coisa de mulher, que não tem que fazer, que eu não sei, eu não aprendi e tudo mais. Pensa o seguinte, é a questão de sobrevivência. Se a gente viver um ataque zumbi, você vai precisar saber todas essas coisas. Cozinhar, limpar, cuidar das coisas, gerir uma casa, porque tem que gerir, tem que comprar suprimento, tem que jogar suprimento fora, tem que checar a data de validade, tem que fazer as coisas acontecerem. É um B, ó! Então, pensa dessa maneira. É pra você ter autonomia, pra você se desenvolver enquanto um ser, um indivíduo, um humano que sabe tomar conta desses B.O. Entendeu? É uma questão de sobrevivência. Primeira coisa prática pra você ter essa conversa, então. Vai sentar e cada um vai listar mentalmente, ou em palavras, ou até mesmo numa listinha, o que que não gosta de fazer. Porque aqui em casa, eu odeio lavar louça. Mas se você quiser que eu passe roupa o dia inteiro, sete dias na semana, eu tô pronta! Eu passo mesmo! Quem me segue aqui muito tempo já sabe que eu falo isso faz um tempo. Quem me segue no Instagram me vê passando roupa direto. Lavar banheiro, é outra coisa que eu amo! E aí a gente entra pro segundo item dessa lista das coisas práticas a se fazer. Gostou o que você não gosta, agora listo o que você gosta! Ah, eu não gosto de fazer nada, então sou um idiota, não posso fazer nada! Ah, não, 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 isso é um filhinho da mamãe do caralho! Ah, mas aí eu vou pagar alguém pra me ajudar! Beleza, mas ainda assim no dia a dia, cara, vão ter coisas que vão aparecer. É um cachorro que faz um xixi, é um trem que divulga no chão, que tem que resolver naquela hora ali. Vai ficar sobrecarregando uma parte só? Listou essas coisas, vocês vão descobrir que tem coisa que você não gosta de fazer, que o outro não se importa de fazer. Ou às vezes ele até gosta de fazer. Uma hora eu adoro lavar louça, porque ele fica assistindo os vídeos dele escutando podcast. Eu já faço isso e limpar o chão. Amo limpar o chão também. Odeio pôr roupa pra lavar, odeio, odeio. Com todas as minhas forças, não sei explicar. A máquina já faz o serviço completo, por mim ela poderia levantar assim, criar perna e lá no cesto buscar as minhas roupas também. A Auro não se importa, pra ele tá de boa, entendeu? Fez essas listas? Vamos montar um quadro de tarefas agora, porque tudo que é visível é mais fácil da gente, não apenas se lembrar, mas também de cobrar. Cola na geladeira, gente, não é? Lá da cozinha em algum lugar. Segunda isso e aquilo. Terça isso e aquilo outro. Quarta, sexta, vã... Até porque a gente tem, por exemplo, caminhão de lixo que passa em certas datas e horários. E nem sempre a gente vai lembrar disso todo santo dia. Tá fazendo outras coisas, não vai lembrar de pôr o lixo pra fora. Aqui em casa tem um reciclável que passa às 7 horas da manhã na quinta-feira. E a gente tem que deixar os recicláveis lá antes dele passar, porque na quarta-feira, por volta de 11 horas da noite, passa o caminhão de lixo orgânico. E aí se a gente coloca o reciclável junto com o lixo orgânico, vai tudo pro lixo orgânico. A gente esquece direto de colocar o lixo lá e só lembra quando escuta o barulhinho da musiquinha no caminhão passando na rua de baixo, que é quando ele já tá indo embora. Então a gente tá com o papel lá na geladeira escrito reciclável quinta pela manhã. Pronto, quem lembrar leva. Ah, Tati, mas a gente não funciona com papel, a gente não vai ver, não sei o que, não faz sentido, blá 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 blá. Google a agenda. Facilita a sua vida complicativa aí, meu amigo Tecnologia. Loga lá no seu e-mail do Gmail, abra a agenda do Google pra você e pra essa outra pessoa, compartilha a agenda pra essa outra pessoa e coloca lá todos os afazentes que tem que fazer cada dia da semana. Tem gente que depende de rotina pra funcionar. Eu, se você fizer isso comigo, eu vou ficar puta, porque vai parecer que você tá me pressionando. Mas tem gente que depende disso pra conseguir fazer as coisas que precisa. Quer outro aplicativo do Google, de graça, bom demais, pra vocês conseguirem organizar as coisas da casa? Google Keep. É uma lista que você pode compartilhar com qualquer pessoa que tenha um e-mail Gmail, eu acho que até fora do Gmail também. E você coloca lá, lista de compras, lista de coisas a fazer, lista de coisas que finalizei, lista... Enfim, não sei, faz umas listas lá. Dá pra você fazer lista, texto, imagem, o que você quiser. E aí, as duas pessoas têm o poder de ficar ticando o que foi feito, o que não foi feito. Sobre ensinar, não vem nessa de querer falar, não é assim que se faz, tem que fazer do jeito X ou Y. Velho, ninguém funciona desse jeito. No seu trabalho você não faz assim, eu espero que você não faça assim, né gente, convenhamos. Com as pessoas com as quais você trabalha, com o seu chefe ou com o seu par, enfim, não faz. Mas chega com uma sugestão, ah, você tem que isso e aquilo. Não, velho, fala, como que a gente pode fazer pra isso e aquilo? Pergunta primeiro. Ou sugere do tipo, você acha que se a gente modificar essa coisa pra aquela e pra aquela outra, vai funcionar melhor? Conversa direito, porra. Ah, não sabe conversar direito, não? Tá aqui o livro que a menina Paula buscou lá na prateleira pra gente agora. O Guia Essencial para a DR. Aqui tem várias maneiras pra você aprender a conversar sobre as coisas sem tretar, sem fazer virar uma tempestade em copo d'água, conversando direitinho. Jeito técnico mesmo, sabe? Habilidade mesmo pra você levar pra sua vida. E não só sobre coisas na casa, viu? Eu sei que você não tá conseguindo falar sobre S, E, X, O, muito também de uma maneira simples. Então vai lá na minha loja, ó. Compre o livro, que inclusive eu posso mandar assinado pra você, como esse aqui tá assinado pro gasto, meu amigo que fez aprendiz comigo e eu nunca entreguei. Mas o seu vai, com certeza. Você vai receber, inclusive, um código da transportadora lá pra você acompanhar. Link tá aqui embaixo, clica lá, compra. Você vai ajudar a fortalecer meu trabalho e, além de tudo, vai pegar aí, ó, altas dicas e maneiras pra saber conversar sobre as coisas que te incomodam. Ah, Tati, mas se ele não fizer ou se ela não fizer, eu fico agoniada, pulo lá e faço. Mano, toda vez que você pensar que você tem que fazer uma coisa porque a outra pessoa não fez, você vai dar um rolê no quarteirão. Tem bicho? Bota o bicho na poleira, vai dar um rolê no quarteirão. Não tem bicho? Não tô nem aí pra você. Sai com suas próprias pernas, dá um rolê no quarteirão. Faz outra coisa, porque não é problema da outra pessoa o quanto você fica incomodado com a pessoa não ter feito aquilo. A não ser que vocês tenham combinado de que aquilo ia ser feito em X horário e não foi feito. Aí sim, tem que sentar e tentar ajustar com uma sugestão, com uma modificação, com uma troca. Ah, mas eu achei que eu gostava de fazer tal coisa, agora eu não gosto mais. Mas velho, isso não é pro resto da sua vida não, sabe? Aquela listinha que você fez de separação de tarefas. Você pode chegar e falar, ó, tá foda pra mim ficar lavando o quintal, tá foda ficar cozinhando. Será que não dá pra gente substituir por alguma outra coisa? Não tem outra coisa que às vezes fica ruim pra você não? E às vezes você já pensa, começa a reparar, observa algo que a outra pessoa também não tá gostando e troca. Gente, nós somos indivíduos voláteis. A gente pode mudar as coisas, a gente pode repensar, mudar de ideia, pensar o diferente, caralho. Não precisa ficar preso nas mesmas coisas, não. Que vai a principal dica, melhor de todas, que é não ficar guardando as coisas pra você. Conversa, meu truta. Comunicação direta, honesta e gentil, resolve as coisas. Sem ficar biquido aí, achando que o seu bico vai resolver seu B.O., não vai resolver seu B.O. Você vai ficar sofrendo sozinho. Até porque eu sou até contra gente que fica pressionando o outro que tá biquido, de tipo, ah, mas o que que tá acontecendo? Ah, mas fala comigo, não sei o que. Quer chamar atenção? Caralho, eu tenho preguiça desse tipo de gente, vocês não tem não? Então, conversa, entendeu? Qual dessas dicas você já faz aí na sua casa? Escreve pra mim nos comentários aqui. Às vezes você me conta também qual que você vai implementar a partir de agora. Escreve aí, vamos trocar essa ideia. Escreve aí, vamos trocar essa ideia.